É hora do café da manhã. Me traz uma banana? Obrigada. Agora, me traz uma maçã verde. Não é isso. Você trouxe maçã e banana. Eu quero maçã verde. Isso. Agora, me traz uma caixa de cereais em flocos. Não é isso. Você trouxe farelo de aveia. Me traz uma caixa de cereais em flocos. Ok. Preciso de um recipiente para comer. Não foi isso que eu pedi. Você trouxe banana. Eu quero tigela. Cadê a caixa de cereal? Ótimo. Agora, pode ir embora. Aba. Obrigada.